Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão ter a minha companhia do meu afilhado, essa narração principalmente, estão perdendo em qualquer barulhinho, mas o vídeo de hoje é a minha rotina noturna, a minha atual rotina noturna de cuidados com a pele, que envolve basicamente remover a maquiagem, então eu tô molhando um pouco o rosto aí pra poder começar a passar água micelar, que eu tenho comentado com vocês, eu tenho usado essa aí da Nivea, mas enfim, envolve remover a maquiagem, lavar o rosto e passar o Rosex, que tem sido por uns anos aí o meu tratamento da rosácea, e eu vim conversar com vocês porque assim, eu sei que eu tenho um vídeo bem parecido aqui no canal, mas eu achei uma boa ideia de gravar e poder conversar com vocês sobre esse assunto, principalmente porque o meu retorno na dermatologista está pra chegar, e eu acredito que essa rotina vai mudar, então é bom mostrar como eu tenho feito, os produtos não mudaram muito, mas o jeito de remover, enfim, de lavar o rosto mudou, então é legal também mostrar, mas também muito com esse propósito, porque eu acredito que vai mudar a rotina e os produtinhos, então conversar com vocês sobre. Eu uso água micelar tem um tempinho, tem uns meses que eu adotei, deixei de usar um pouco de maquilante, porque diz que a água micelar é melhor, agride menos a pele e remove melhor a maquiagem, então, aliás eu estou devendo pra vocês aquela batalha de águas micelares, mas eu vou gravar, juro pra vocês. Enfim, eu disse que eu estou pra fazer o retorno, eu fiquei 3 meses, desde que eu me consultei pela primeira vez com essa dermatologista que eu vou retornar, 3 meses se passaram e foi assim, uma última chance pro Rosex, que vocês vão ver mais à frente eu aplicar, assim, antes de dormir, porque eu estou com ele há muito tempo e eu sinto que ele já não faz nenhum avanço, assim, ele só mantém. Eu tenho uma manchinha do lado direito do meu rosto que não sai por nada e eu comentei isso com ela, ela falou pra tentar mais um pouco e se realmente eu não visse nenhuma diferença pra gente começar a testar novas coisas. Então eu acredito que isso vai acontecer porque eu realmente não senti nenhuma diferença nesses 3 meses fazendo isso aí que eu estou mostrando pra vocês. Mas enfim, falando um pouquinho sobre o que eu estou fazendo no vídeo, eu estou removendo a maquiagem com bastante delicadeza, eu prefiro usar o algodão, tá? A água micelar ela não exige um enxágue depois, mas eu gosto de tirar porque eu tenho rosto oleoso, então eu gosto de dormir com a sensação de que não tem nada, assim, de óleo no meu rosto e a água micelar deixa um pouquinho dessa sensação, né? Enfim, eu gosto de remover também bastante a maquiagem da sobrancelha porque é um lugar que a gente acumula muito produto, então eu dou uma atenção especial também no meu nariz, porque eu tenho nariz com muitos cravinhos, com muita oleosidade, então também é um local que a maquiagem, ela não sei o que acontece. Ah, só pra mostrar que eu peguei emprestado da minha irmã e se roubem aí só pra gravar esse vídeo, enfim. É um lugar, meu nariz é um lugar que a maquiagem muda, assim, não sei porquê. Mas enfim, é importante também lembrar de tirar da orelha e do pescoço, como eu estava fazendo, porque são lugares que a gente maquia também, eu que tenho a orelhinha vermelha, às vezes eu passo um pouco de pó, assim, só pra dar uma igualada. Mas enfim, agora eu vou... é... Miguel falando, mas enfim. Passei mais um pouquinho de água pra gente poder passar o sabonete. Eu tenho usado há muito tempo já esse sabonete que é o Suavier. Nossa, primeira vez que eu faço uma narração em dupla, mas tudo bem. E a única diferença é que eu tenho usado ele como se fosse um massageador, sabe? O próprio sabonete, assim. E isso faz com que eu aplique bastante produto no rosto todo e o fato de passar bastante implica de você espalhar bem e eu acabo massageando bastante o rosto também. Então eu gosto muito de fazer isso. Eu deixei todo o vídeo sem estar acelerado, assim, pra vocês terem noção da pressão que eu tô aplicando no rosto, enfim, a movimentação. Gosto de fazer movimentos pra cima, né? Ascendentes também. Mas é isso. Eu gosto dessa parte, assim, de lavar o rosto porque esse sabonete também, ele suaviza muito a pele. Ele tira qualquer, assim, tato de maquiagem e de sujeira, né? Que a gente acumula ao longo do dia e eu gosto. Então eu tenho o aplicado, assim, desse jeito, não só pra massagear com o próprio sabonete, mas também pra me obrigar a espalhar bem e dar bastante atenção pro rosto pra poder tirar qualquer resquício de maquiagem que com certeza ficou. Principalmente ali na área dos olhos, que a gente usa muita maquiagem forte, né? Maquiagem à prova d'água. Mas é isso. Eu enxago, vou enxugar o rosto. Bum! É... Vou enxugar o rosto, né? Tirando todo o excesso, enfim, até pra não arder os olhos. Não que isso aconteça, tá? Mas eu tenho os olhos sensíveis. E agora é a hora do rosé que se eu pintei a sobrancelha, porque eu tenho um pouco de toque com isso. É... Mentira! É a hora de escovar o dente. É porque às vezes eu inverto essa ordem aí. Mas agora sim é a hora do rosé. E eu aplico, basicamente, nas bochechas, que é onde tem o rosácea, em alguns outros lugares do rosto que são mais vermelhinhos. Mas vocês conseguem perceber que eu tenho um lado mais vermelho, mais manchado que o outro. E é nisso, assim, que eu quero trabalhar no próximo tratamento. É... E o vídeo é sobre isso, gente. Conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários como é que ando o tratamento de vocês. Se vocês também estagnaram no tratamento, como é o meu caso. E é isso. Essa é a minha rotina atual, mas que eu acho que vai mudar. E aproveitando, não esqueçam da nossa live. E um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!